Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, acabei de chegar do supermercado agora Nossa primeira compra aqui de 2022 Já que teve uma projeção aí do salário que aumentou A inflação aí tá totalmente mudada Troca de preço todo dia Eu resolvi fazer esse vídeo aqui, mostrar a minha comprinha E mostrar pra vocês se deu alguma alteração de preço Falar aqui o que eu achei da compra do ano passado E pra esse ano, na verdade, mês da compra que eu fiz pra essa de hoje É uns 20 dias, mais ou menos Nós estamos na primeira semana ainda de janeiro de 2022 E a última compra que eu fiz, acredito que foi dia 10 de dezembro de 2021 Quem acompanha o canal aí viu o outro vídeo Então vamos acompanhar esse aqui, mostrar pra vocês Aí galera, toda a compra tá aqui ó No chão, na sacola Eu vou retirar rapidinho pra ficar mais fácil pra eu mostrar pra vocês E pro vídeo não ficar longo E comentar aí né, das coisas que eu comprei E os valores aqui Fazer a comparação Muitos sabem que eu sou da cidade de São Mateus É Espírito Santo Quer fazer um comparativo aí com seus Com sua cidade, com os mercados da sua cidade Deixa nos comentários o que vocês acham aí Da compra, se aqui tá mais caro, se tá mais barato Do que de onde vocês moram Fica à vontade pra comentar Então deixa eu só tirar da sacola aqui rapidinho e já mostro Aí galera, tá toda a compra aqui ó Tá vendo, tirei da embalagem Eu só não tirei ali as carnes Porque é gelada né, senão vai sujar o chão Por falta de espaço, deixei aqui perto do chão mesmo Que eu vou higienizar pra depois guardar Né, pra desinfectar aí alguma bactéria Alguma coisa assim Supermercado Porque lembrando que a gente ainda tá na pandemia E galera, veja só o tamanho da lista ó A lista hoje foi extensa ó Muita coisa mesmo ó Bem grande E o valor total da nossa compra de hoje tá aqui ó Nós gastamos com isso 431 reais E galera Praticamente a mesma coisa Varia um item ou outro Mas praticamente a mesma coisa que a gente compramos É, mês passado ó Papel higiênico Papel toalha Iogurte É, molho aqui de tomate Produto de limpeza aqui ó Nós compramos bem menos dessa vez Só um sabão em líquido aqui Shampoo Sabão em pó É, sabonete Veja É Suquinho Alguns biscoitinhos Tá todos entrei Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho Só o valor aqui ó Dá pra ver ó Tá vendo? Eu achei, o frango achei barato O frango não alterou muito aqui pra gente não Aí galera O valor aqui de alguns Vou mostrar pra vocês ó O O pescoço de frango Aqui pra gente ó É Seis reais o quilo Aí como o pacote deu um quilo e duzentos Ó Sete reais e trinta nós pagamos E aqui ó O frango temperado Dez reais o quilo Como nós pegamos um De seiscentos gramas Deu seis cinquenta e dois Ó a linguiça galera 14,99 o quilo Como a gente comprou Meio quilo Sete e cinquenta e um A linguiça é esta aqui ó Cadê? Ela tá ali na sacola A linguiça que eu tô te falando é esta aqui A linguiçinha fina Pra gente fazer farofa Pôr no feijão tropeiro E coisa tal Eu não vou fazer a lista toda Porque é muito E senão o vídeo vai ficar muito longo Mas esse zinco e tudo aqui Que nem eu te falei Né? Nesse total aí de quatrocentos e trinta reais Se vocês gostaram do vídeo Deixe o seu like Deixe seus comentários Se não for inscrito no canal Se inscreva E Segue a gente aí Né? Vou deixar o arroba aqui do Do Instagram Pra vocês seguirem lá também Ó galera Os produtos já tá com preço aqui ó Ó o bucho Pra fazer uma dobradinha aqui ó Nesse pacotinho aqui De Quatrocentos e Doze gramas Três e noventa e quatro Uma carne moída Que é uma carne de segunda Quatrocentos gramas Quatorze e trinta e nove Só pra vocês verem Eu achei muita diferença As coisas tá mais caras aí Dessa vez Dessa compra pra outra compra Que nós fizemos E é isso O vídeo de hoje Mostrando a minha primeira compra aí Do ano de dois mil e vinte e dois Espero que tenha gostado Então eu vou ficando por aqui galera E espero vocês Até o próximo vídeo Deixe o seu like Deixe seus comentários Um beijo a todos E até mais Fui Um beijo a todos